Seja bem-vindo ao SurvivalCraft vs Memes Onde eu mostro coisas que acontecem no SurvivalCraft Acontecendo nos memes, de uma forma bem engraçada Quebrar árvore Montar no cavalo Derrubar o leite Mexer com o cachorro Afundar no barco Quebrar a porta Derrubar a comida Quebrar vidro Que é qualidade garantida Aqui ó Vira um blindado Muito resistente Completo Robusto Homem-Aranha Se você gostou do vídeo Não se esquece de deixar o like Se inscrever E compartilhar Pra um amigo Nunca não